A ilha é só alegria Sorria, cavalo Sorria Vem ser criança, hoje é seu dia Me dê a mão, nunca me deixe só A ilha cai na brincadeira, brincando cruz o mar Pra ver um amanhã melhor Vem ser criança, hoje é seu dia Me dê a mão, nunca me deixe só A ilha cai na brincadeira, brincando cruz o mar Pra ver um amanhã melhor Vem, vem, que eu vou te levar Pro meu mundo infantil É tão gostoso sonhar Vem, traz a felicidade Um baú de lembranças Esquece a realidade Ao inventar darás essa imaginação Assim vai colorindo a própria criação Vitrinho do olhar, luz da magia É doce recortar, tanta alegria É hora de amar, se divertir e ensinar E junto ao prazer, vai descobrir e aprender Meu quebra-cabeça está na metade De peça em peça, meu bem, montou a cidade Joga o sol, vai ter com a vida A vontade é pra valer Nesse mundo encantado Tem boneco e bombolê Barco, bola, solto, pipa, tô assim Solto no ar É hora da gente brincar Joga o sol, brilho com a vida A vontade é pra valer Nesse mundo encantado Tem boneco e bombolê Barco, bola, solto, pipa, tô assim Solto no ar É hora da gente brincar Mas eu sou Sou herói Cheguei pra ti Salva, amigo Vindo o céu E vou ficar, lutar Eu estou sempre contigo Pra combater o inimigo Nessa nave vem viajar Peguei, peguei meu balão Pra alcançar as estrelas Sou moleque levado Eu quero ser feliz Brinco na rua Pique, esconde, queimado Eu não tô cansado Eu quero ir Entra na roda De um beijo preciso É lindo ver o teu sorriso Vem, vem Vem ser criança Hoje é seu dia Vem ser criança Hoje é seu dia Hoje é seu dia Me deixe só Alô, minha ilha A ilha cai na brincadeira Brincando e cruz o mar Pra ver um amanhã melhor Vem, vem Vem ser criança Hoje é seu dia Coisa linda Coisa linda Se meu amor Nunca me deixe só Recupera é viver A ilha cai na brincadeira Brincando e cruz o mar Pra ver um amanhã melhor Oh, mas vem Vem Que eu vou te levar O mundo infantil É tão bom sonhar Vem Traz a felicidade O povo de lembranças A nossa comunidade Da ilha do meu amor Chega junto Ao libertar das asas Da imaginação Assim vai colorindo A prova da criação Vitrinho do olhar A luz da magia Meninas Que eu vou te dar tanta alegria É hora de amar Se divertir e ensinar E junto ao prazer Alô, minha velha Vai ter sofrer e abrir Meu espírito Meu quebra cabeça Está na metade De peça e peça, meu bem Volto à cidade Joga o jogo Viva a vida A verdade é pra valer Nesse mundo encantado Tem boneca e bambolê Pato bola Só porque cantou assim Solto no ar É hora da gente brincar Joga o jogo Viva a vida A verdade é pra valer Nesse mundo encantado Tem boneca e bambolê Pato bola Só porque cantou assim Solto no ar É hora da gente brincar Mas eu sou Sou Oh, herói Cheguei pra te Salva Amigo Vindo O céu E vou ficar Lutar Eu estou sempre contigo Pra combater o inimigo Nessa nave Vem viajar Pega meu balão Pra alcançar as estrelas Sou moleque levado Eu quero ser feliz É o que mora É o que mora Eu não tô cansado Eu quero dizer Entra na roda De um beijo fascista É isso Pelo seu sorriso Vem, vem, vem 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 A ilha cai na brincadeira, brincando com o mar, pra ver um amanhã melhor. Vem ser criando aonde é seu dia, beber a mão, nunca me deixe só. A ilha cai na brincadeira, brincando com o mar, pra ver um amanhã melhor. Graças a Deus, existe a união da ilha do governador em nossas vidas. Atirei o pau no cachotou, nessa rua, nessa rua, força minha. Cada tirandinha, vamos todos tirantar.